O secretário do Estado de Juventude no Desporto ratou a na Federação do Atletismo Timor-Leste onde utiliza o estádio Café Glênio Armera no dar fato em concentração da atleta Atletismo Sira. Lia Hirakne ratou-se secretária-geral da Federação do Atletismo Timor-Leste, Filomena dos Reis Barros, e a cerimônia-governo foi a apreciação da atleta Felizberto Amaral. O fato de não serão agora, o suficiente da Federação Lima, mas concentra o outro e a Cone. Secretária-geral da Federação do Atletismo Timor-Leste, Filomena dos Reis Barros, preocupa a situação. Estamos em equipamentos balum, tacadeiro, rolona, e inclui facilidade balum, tal de Iharay, nomos balum, batal e a presidente Federação Atletismo Niuma. Equipamentos balum, eu tenho que estar na rolona, eu tenho que estar na LCD, eu tenho que estar na mesa para o serviço, eu tenho que estar na balum, e equipamentos balum, eu tenho que estar na presidência de Niuma. E quando se lutar, eu tenho que estar na presidência de Niuma. Agora, em fato, o que eu tenho que estar na bolsa, eu tenho que estar na bolsa, graças a Deus, eu tenho que estar na balum, eu tenho que estar na bolsa, eu tenho que estar na bolsa, eu tenho que estar na biblioteca, para a Aletismo Niuma. Então, eu sei o que é a CIDRUNI, e o BATER não é bem. É muito bom, mas não é o que é o que é o CIDRUNI. Eu amo a CIDRUNI, e eu amo a CIDRUNI, e a CIDRUNI, e o BATER é o presidente de FATIC. Estamos a fazer isso aqui. FATIC, a Federação de Hira quer se ocupar. Então, temos que fazer um espaço para a Federação CIDRUNI. Preocupação, Rússia e Federação a Tati Muné, governo, Lirússia e secretário, o Estadio de Aventura e no Desporto, recomenda o Estadio Café Guilhenu, a Tosseifat, em concentração, batleta, atletismo, sira. David Gonçalves, Clementino Maia, ZMN.